Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Tipo, vilões, tá ligado? Tem os valores que são os vilões, que são as pessoas mais que o look shimmy Que mataram recentemente Caralho, eu matei um? Pronto E aí eu dou outro demo nessas pessoas que são vilões Mas eu dou o donarinho da hora também nas pessoas normalmente Show! Runinho, rapaziada Tô vindo de Conqueror, tá ligado? Conqueror é a parada mais roubar pra Garen atualmente Por conta do que eu falei do E dele Você vai aplicar o E, tipo, o E do Garen, tá ligado? Mano, no... Mano, tipo, você vai aplicar o Conqueror, aliás No E do Garen é muito roubado, velho, porque Ó, no level 1 você dá 6 giros, tá ligado? São 6 giros Que você tira a armadura do campeão inimigo E você dá dano em área ainda, tá ligado? Então, mano, é muito roubado você, tipo, chegar no maluco Dando, sei lá, Q, alto ataque, E, tá ligado? Você vai estar com o Conqueror no meio do seu E E você vai, tipo, tá tirando a armadura do cara ainda, mano Então é muito roubado porque Tipo, acaba sendo uma parada da hora Por conta disso tudo que eu falei, tá ligado? Você vai aplicar o Conqueror no seu E, mano, é muito broken Você tá, tipo, muito hit Com o seu Ezinho ativo E além de você dar muito hit Você ainda consegue, tipo, aplicar um dano Tipo, real, adicional É muito da hora Muito broken, tá ligado? Então, basicamente é isso Então eu peguei Triumph, rapaziada Porque Triumph é uma runa muito importante pra Garen Você, tipo, acaba sendo muito mais efetivo Não pode... Ó, o Garenzinho tá lá no... O Garenzinho, olha eu sou o Garenzinho O Narzinho tá lá no bot Então eu vou ver se tem Jango que possa saltar, tá ligado? Não sei se ele fez toda a Jango dele Eu acho que ele fez o P.F. todo Porque ele tá level 4 também Ele formou o mesmo ponto que eu Então ele deixou algum bicho que ele não matou Ele não matou o Red, eu acho, então Se ele ganhou o bot É porque eu acho que ele não matou o Red Tipo, ele não fez um... Um buff Ou ele... É bem estranho, na verdade, essa rotação que o cara fez Ou ele começou o bot E subiu Não Ele deve ter começado o top e desceu Não é possível, velho Mas enfim Vamos fazer aqui a nossa Jangozinha Bem suave Ah, eu também peguei espontaneidade, rapaziada Eu gosto muito de espontaneidade pra Garen Porque ajuda muito esse momento inicial dele na Jango Tipo assim Acaba sendo muito mais de boa dele fazer a Jango, tá ligado? Com o citaque de pizinho da hora Então Eu prefiro Eu opto Por isso Porque eu acho que é mais suave de jogar Show! Ah, eu também peguei Igual pra Misericórdia Pra gente dar um pouco mais de dano nos inimigos Peguei Ou ser vestido Porque já Dá uma aplicadinha um pouco melhor ali, tá ligado? Tipo Em 3 de 1x1 Caso eu encontrasse com nada Ia ser interessante, tá ligado? Porque Eu game preferido Uma boa parte de dano que o cara me desce Então ia ser da hora Então eu peguei revitalizar Porque, pô Buffa minha passiva E buffa meu healing na Jango, tá ligado? Então O assistenzinho que eu tenho na Jango Acaba sendo aumentado Então Prefiro, viu? Só eu, né? Acho que é basicamente isso mesmo Tipo Eu não vou fazer tanque, tanque, tanque Eu devo fazer o item na Jango De vida Dependendo de como é que o jogo vida, tá ligado? Mas se o jogo ficar, tipo Forindo suave Fora um ritmozinho bom pra gente Eu não lembro de fazer isso não, mano Eu vou dar dois falcos no meu way, rapaziada Pra aumentar o dano que eu dou nos giros E isso vai me ajudar muito No Clear Wave da Jango, tá? E aí agora eu vou colocar meu Qzinho Pra me ajudar um pouco mais no gap De Gankai e tudo mais, sacou? Vou colocar uma Ó Tem uma pinkzinha aqui já Se eu fiz uma DC aqui Vai ser humilde pra caramba Aí pronto Tirar uma pink Brabo Ó Cês tão vendo? Eu ardei a parte de cima da Jango do Narcan Então eu já sei mais ou menos Se ele passasse por onde eu tava sabendo Mas ele tava no bot Caralho, eu morri Não morri não, morri não Morri não Estou em nível 5 também Graças a Deus Se ele tivesse 6, eu tava muito morto Eu vou ter que resetar aqui agora Que eu tô com muito gostos na bag Tá ligado? Ó O Narcan tá topside Tá botside Então a gente já tem noção disso Então isso vai ajudar muita gente agora Tá ligado? Vou fazer o item da Jango Que já Vou lançar a famosa botinha Tá ligado? Cara, eu vou fazer uma espada logo Eu não sei ainda se eu vou fazer o item da Jango de AD Ainda É uma incógnita na minha vida Mas eu já vou lançar Ih Consegui lançar um ator Mas eu vou lançar uma espadinha por enquanto Porque isso já vai me ajudar um pouco mais A ter dano nas trades Tá ligado? Então por mais que eu não vá fazer Ou vá fazer O item da Jango de vida Com a Braça de Bami Eu pelo menos Já estarei É Um pouco mais preparado para trocas E de qualquer forma Essa espadinha vai ser útil pra gente também Quem é? Esse cara tá no topside agora? Nesse narcan é muito louco Que rotação o cara tá fazendo É, matando Caralho Eu preciso gankar né rapaziada Mas eu tô farmando aqui Porque é muito bom farmar É muito gostosinho de farmar de Gary na Jango Porque tipo O Gary só gira e não faz mais nada Tá ligado? É tipo muito gostosinho Vou tentar fazer a galinha aqui Com o calmid ali Ativar o shieldzinho aqui Maroto Show de bola É que o Fih ele tá com o mano O suficiente para dar tipo Todas as skills dele Eu tô sem ult ainda Tá ligado? Então isso talvez seja meio ruim Mas eu vou tentar aplicar aqui Bagulho velho Vamos ver Cara, se ele desse o E naquela wave Ia ser tipo perfeito pra gente Tá ligado? Mas eu vou tentar vir aqui Vamos ver se eu consigo chegar nele Ah, não vou conseguir chegar nele não Melhor que o cara só vai andar pra longe de mim né O ruim de Gary na Jango é mais ou menos isso Eu não tenho muito gap pra chegar nos caras Tá ligado? Eu só ando velho E aí essa parada de só andar é meio cocô mano Pra gente porque Tá ligado? Mas eu tenho muita coisa né O andar O andar Assim né Cara, eu vou descer aqui em RapidX Porque eu acho que os caras tão vindo bots Tão vindo que a gente vindo bot Ah, não tão não Tão não Pô, se meu time quiser fazer Esse baronzon aqui Diferenciar O Dragon não faz Falei errado Falei errado Pô Olha como é que morre Rodei no cara Rodei no cara Papai, rodei no cara Vamos Vamos de Dragon Vamos de Dragon Ih Caguei pra vocês mano Demoraram muito Bom Vamos de Dragon Vamos de Dragon Rapaziada Vamos de Dragon Não, bagulho vai ser doido aqui Cara, essas skins é muito da hora Eu quero ver a ult dela Eu não vi a ult dela ainda Quero dar uma besoada na ult dela É isso Timezão brabo rapaziada Invadiu o Narzinho Matei o cara Falei o Drake pra nós É isso Os mais bravos que eu não São nós É só a gente Mano, eu não vou fazer Tindar Jungle de vida não Mano Acho que eu vou direto pra Trinity Na verdade Não vou nem fazer Tindar Jungle Vou nem fechar o Tindar Jungle E aí depois eu decido Tá ligado Porque cara Eu tô tipo Eu tô bem na frente do Nara agora Eu vou conseguir pegar level 7 Nessa bot 7 Fazendo aqui E aí Depois de pegar level 7 Pô, peguei de novo meu aí né Era pra ter upado meu aqui agora Mas tudo bem Tem meu ou não Tem meu ou não Ahn Cara, eu vou esperar o seu bot voltar Na verdade Pra já gankar os caras aqui Esse pá, mano Porque tem a manguinha aqui no rio Então eu posso descer por aqui Os caras vão me ver Já pego a manguinha E vou de gank no bot Acho que é a boa, viu Ainda mais que eu não tenho visão aqui, ó É, papai Olha o nosso 2 Eita, flashou, pô Senna flash É isso, velho Brabo Vou dar B aqui, mano Tá me vendo, ô desgraça Cara chato Vou dar B, vou dar B Vou resetar logo Já tô level 7, né Então vou resetar logo Caralho, mano O NARM não cansa de remitir não, brother Tu morre, NARZinho Tu morre, NARZinho Cara, ele tá... Tá... Mano Porra, mano Pô, aí o cara vacilou, mano O que é que eu tô andando, velho? Ô, ô, time 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 Sobe no cara aqui, velho Para, esse maluco Pá, chaplau Olha que trima a tela toda, velho Ai, eu saio daqui Não tenho medo não Peraí, peraí, peraí Você deu o pezinho pra ele e ele me matou Tu parou pra ultar, meu irmão Tô brincando, tô brincando Vá se livrar, vá se livrar, vá se livrar Ai, eu vou, hein Não vou nada, não vou nada Não tenho botão, não tenho botão, não tenho botão Pô, eu tentava que não tinha ligado meu parceirinho mais Calma, eu joguei mal mesmo Joguei mal mesmo Tinha pensado no caso ali do cara pular em mim E aí, de caneca, matar você Eu não tinha pensado nesse caso ali, não Fica na verdade mesmo A bagulha é o seguinte Seu assunto também é melhor Acho que ele não precisava ter parado pra ultar ali, mano Não sei Vai falar assim, meu Vou resetar Ó o bot lane aqui no quente Mano, o bom é que, tipo O Singh já morreu quatro vezes com a Fiora solo Mano, olha esse galho Olha esse galho, não É, olha esse galho É com o G também me confundiu Olha esse maluco Oi Ó, a complicação de eu não ter dano é isso, tá ligado Se eu tivesse dano Esse cara tá muito morto agora Se eu tivesse dano Ah, não tenho dano Vamos dar B aqui agora Eu já pego o Fago Ou eu faço isso aqui Será? Será? Será que eu faço? Será que eu faço, hein? O que será que eu faço, hein? Não, vou lá Vou fazer isso aqui Eu vou fazer uma Rap Mobility Pra gente correr mais rápido Eu quero ser muito rápido Eu quero ser o lugar mais brabo De Konoha Então eu quero ficar limitado Vamos lá pra topside Eu peguei o Fago Ao invés de pegar qualquer outra coisa Porque como eu quero comprar Mobility O Fago me dá move speed no combate Então isso vai ser útil pra gente Porque eu ativo meu E Aí eu se eu hit o E no cara Eu corro uma rápida Zoom, 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 zoom Olha meu drift Olha meu drift Como é que vai? Entendeu? Eu gosto, eu gosto, eu gosto Vai superar, vai superar Vai superar O Nars em Tala A gente sai dele de novo Mas ele não roubou minha jungle Então eu tô suave O Nars tem que dar preferência Pro item da jungle Então eu acho que eu tô na frente dele Em relação a isso Porque eu posso só evitar De fazer o item da jungle E passar direto pro meu item fechado Então é isso que eu vou fazer Vou aproveitar o goldzinho Tudo que a gente tem Eu vou priorizar logo a Trinity Tipo, nesse game Melhor fazer Trinity logo Do que pro Telo Porque eu não tenho um tanque Zão lá, tá ligado O único que poderia vir a fazer tanque Tá feedando que nem um bot No top lá, tá ligado Então Estamos suaves Estamos meramente tranquilos É isso Vou tentar saltar Diângulo de cima do mar aqui, mano Garantir aquela visãozinha braba E assaltar o cara Ó, 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 ó Como é que eu chego na hora certa Na lane certa No lugar certo No local No brig Diga-se o seu certo Ó, ó Pimba Vem, 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 papai Vem, vem, vem Ah, tá maluco Tu roubei aqui o mesmo Pra nem não Cara, é quase morrer por cima De mim Não deixa eu sair aqui Pelo amor de Deus Obrigado, ó Humilde Ô, humilde Vamos descer aqui agora Ó, o NAR morreu Não tava de blue Então talvez possa ter Vire um blue aqui Não, não tem não Eu vou deixar que eu tô Hordado aqui Mas eu não tava Davando os caras Eu vou, hein Eu chego aqui ainda, hein Ó, ó O cara nem vai nem esperar O cara na bruxa Aqui, ó O cara nem esperava Por esse galho na bruxa Rapaziada O cara Mano Quando que você vai esperar Que tem um galho na moita Nunca, tá ligado Você nunca vai imaginar Que tem um robozão De espada gigante Na sua moita, velho Nunca O cara nunca ia esperar Por isso, tá ligado Eu surpreendi o cara, velho Eu ganhei pontos Por criatividade E por surpresa Ali no cara, tá ligado Eu acho que foi esse meu Foi assim que eu matei ele Tá ligado Mano, o bom é que o cara Pra fazer o Arata É uma belezura também, viu Você fica rodando assim No cara Ele abre a bunda Lá rápido E aí você só Contorna ele assim Aqui, ó E aí você foge Do hitzons Ele com o seu que Tá ligado Que dá um speed Ó, ui Entendeu Bravo, brabo, brabo Ahn Vamos só continuar Aqui fazendo bagulhete Rodando, rodando, rodando É isso, pô É isso, rapaziada Vamos que vamos Ah, que hora Em vez de só pegar O crash do Arata Aqui Bacilona Já vou completar meu izinho Já puxar o pay Que nem uma desgraçada Então, vamos lá Mano, super tranquilo Esse jogo daqui, velho Sem muita dificuldade Mas ainda tá vindo quente A minha sorte, na verdade É que tipo É um single de top Ele só tipo Fidou muito A Fiora E a boss 30 Tá jogando muito bem, mano Eu acho que O jogo seria muito mais difícil Pra gente Se essas duas sides Tivessem perdendo, tá ligado Porque aí eu ia ter que Tentar me fazer muita coisa, mano E tipo Galia Pra fazer muita coisa Na jogo Não vai dar certo Assim É só você imaginar Que você já vai entender Que não vai dar certo O Garen A fazer muita coisa Na jungle E ser forçado A fazer essa muita coisa Entendeu Tipo assim É uma parada Que não funciona Pro Garen Porque, mano Ele não tem velocidade De gank nenhuma Tipo Ele equipei o Predator Pra ajudar As duas sides Ao mesmo tempo E talvez Ajudar uma miga ainda Então, sei lá Mas eu acho Que em jogos assim Que a sua lane É favorável Pra você As sides São favoráveis Mano, fica tranquilo Garen Eles são o mesmo fante Vou fazer isso aqui Vou tentar gankar o bot Só se os caras Estarem vivos ainda Eu acho que vai ser Meio complicado Já que meu botão Tá vindo muito quente Nasim Tá lá no top Que isso O cara morreu Mano Que isso Os dois morreram Eu pego o restinho ali Cara, eu vou pegar Um restinhozinho ali Mano Muito delicioso Rapaziada Vocês não estão nem ligados Olha como é que Minha mobility Vai vir Enrumfante Aqui Ó Caralho Que não morreu Senna Nossa Aí morreu Nossa Fidei muito Caralho Nossa Eu joguei Aí não negaram Pô mano Ela ainda não morreu Nossa Essa Senna tá tanque Como é que ela não morreu Pro meu bagulho É pior que ela nem se curou Ela só não morreu Ela só riu dando É porque Cara Se eu tivesse flexado O snare dela Eu tinha matado os dois Eu acho Mas eu É porque eu pensei Pô Eu posso flexar o snare dela Ou eu posso flexar Depois do snare dela Depois do snare dela Me pegar Antes de castar E aí eu flexo pra perto dela E faço isso que eu fiz Só que eu fiz isso E deu ruim Entendeu Então eu acho que era melhor Eu ter feito a primeira opção Que eu tinha pensado mesmo Entendeu Aí Ah tudo bem Não tem problema não Entendeu É porque eu morri Pra fazer um prêmio pro meu time Eu vi lá que pô O Varos tava barra zero Ele morreu Eu falei Beleza Não posso deixar o cara sozinho Entendeu Quer dizer Eu não quero ficar sozinho Nesse mundo assim Que não morre Os não mortos Aí eu matei também É tudo mano É tudo um help Aqui pro time Tá ligado Mano Eu sei que eu sou muito Eu sou um ótimo teammate Entendeu Eu sou só um ótimo teammate Incompreendido Aqui Eu não fico Obrigado Eu não mato aquele time Eu vim muito errando Tentar guardadinho Do cara que vai rodar Dá uma pinkzinha aqui Desse lado Equipar Pular aqui no blusinho Equipar Tem um arde aqui Então tá me vendo aqui Aí ferrou Equipar Cara como se eles não descer Eu vou roubar esse aqui também não Vamos aumentar aqui o pizinho É isso Roubamos o blu rapaziada Procedemos com o roubo Eu vou ter que descer mid Na verdade agora Ao invés de matar o sim Vou colocar o aroldo lá Porque o meu aroldo vai acabar Então já vamos utilizar o aroldo aqui Para levarmos a toda do mid É só se embora Limpar o sal e ver o galhozão Faz a braba A gente leva Acho que a gente leva As duas coisas nem ferrando Mas a gente consegue levar Essa daqui E dar a cabeçada na outra ainda Fácil, fácil, fácil Cara, olha o vírus do O do aroldo aí Quase morreu Batei no bagulho Caralho, o caminho pegou Aqui no bagulho Ai, ai, me solta, me solta, me solta, me solta, me solta Ah, vou botar O cara foi sacanagem Ah, o galho não dá dano Eu não dou dano Porque o meu tomou Porque o meu time não ajuda Mentira, foi? Cara, eu não sei na verdade Eu acho que o falso do meu Porque eu nem prestei atenção O cara tá me ultando Na verdade Mas, eu não sei É que o galho não vai dar dano Nesse jogo aqui Nesse dois caras, inclusive Mas que o seguinte É de, tipo 3-7 Que ele tava Antes ele tava 1-7 Na fase que ele fez double Mas, por mais que eu tivesse 1-7 Ele ainda tá level 11, tá ligado? Que é mais level que eu Porque ele farmá sozinho E tudo mais Então tem essa par de problemas ainda Que, né? Então, sei lá Vou lá pro Quanto eu não bati Não tem um nautilus farmando Vou lá pro topside agora limpar Aí eu já dou essa aclinada aqui braba E aí a gente vai se preparar pro dragão lá, mano Vai nas 157 segundos Dá tempo É só os caras guardarem lá Eu vou clicar aqui uma vezinha Se o último não for Eu vou bater nos caras E pá Entendeu? Mano, olha só isso Olha só como é que a gente Como é que a gente limpa aqui os bagulhos, velho Muito braba, né, velho Olha o critão O danão que eu dei no bagulho ali, tio O nome do TP lá embaixo Que isso, gente Ah, bota de cara Subiu, né Então eu acho que vai ser Free Dragon pra gente Pode dizer Quando eu chegar lá embaixo Na casa, né Talvez demore um pouquinho Porque eu tô fazendo uma red game E tal Ah, 20 segundos lá A cara já foi pra lá E tudo mais E o que eu tenho Pagou o ponto Por enquanto É muito tranquilo O problema é só É aqui Na torrezinha, né Ele é bom Vem quente aqui no narzinho, hein Cali o narzinho Adeus narzinho Obrigado Meu time não tá muito afim De proteger o Top Flames Foi trade, né Tipo, isso Os caras só trocaram Que bagulho Mas, não sei Não sei se foi tão bom De trocar dessa forma, não Então sei lá O Dragonzinho é nosso Pelo menos Então tamo tranquilo Cara, eu odeio Essa alma de montanha, velho Tipo assim Ainda mais quando a gente Não tá contra assassino nenhum Porque é muito É horrível Você só ganha um shield Tá ligado Só um shieldzinho Me churuca, cara Eu odeio essa alma, velho Por isso que você não tá Contra assassino Sério Mano Odeio de coração mesmo, velho Cara, que alma Me churuca, velho E pior é que eu só tô pegando Essas almas agora, mano Eu não lembro agora nos vídeos Mas, cara Eu fui jogar uns jogos assim Eu só tô pegando Essas almas de montanha agora, velho Não é possível essa parada, tio Mano Não aguento tomar Essas almas de montanha na minha frente Tipo, tantas vezes assim No ano do game, tá ligado Meu Deus do céu, velho Tranquilo Vamos só farmar aqui Eu vou fazer o que me dá de ângulos de vida Porque se vocês verem Que o bagulho vai ser complicado pra gente Cara, na verdade Na verdade Na verdade Eu acho que eu vou fazer o de O de dano mesmo, velho Não sei se vai ser uma parada Tão complexa assim, não Deixa eu só fazer isso aqui Pera, hein Rapidão, rapidão, rapidão Foda Ah, tu já matou Sem dedão ali, mano Que é mó brabo, velho Ah, tu tá matando Todo mundo ao mesmo tempo, velho Eu vou matar o menino, tá? Pronto Mano, ajuda o que, pô? Ela pinga ajuda ainda, pô Ai, deixa eu ver isso daqui, cara Deixa eu ver isso daqui Eu sou um fio de defesa Ela é fio de defesa o que? Ah, vamos lá, né Você tá pingando pra ir pra lá Vamos pra lá Olha o galho vindo bote Zero sentido O cara acha que eu, que que eu Vou tankar o barão? O cara tá biruta Tem uma hora que vai, ainda bem Porque senão, não tá ferrado Vou pingar o barãozão aqui já Brabo Minha de ping serve muito pro objetivo Olha só É assim que consegui dois de ping na back Olha isso, tá, rapaziada Será que o meu time sabe que a gente não tem tank aqui? Ah, o galho tá aqui Só pra saber mesmo Vai que aí, né? Olha como é que eu rodo, olha como é que eu rodo Zoom, 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 zoom O som do rebleach É esse, rapaziada É esse, pô Gamezão, pô, gamezão Bravo, brabo, brabo Fiorinha vai matar 36 ali agora Eita Matou um ainda Braba Fiorinha é mais brabo de quando eu Nem como não Se tu roubar meu gromp Eu vou ficar Ah, tá Ah, bom Esse cara roubar meu gromp Eu vou ficar triste com ele, velho Eu vou bater nele Show, vamos vir pra esse patch aí Pra esse pathing aqui Cara, o que que eu vou fazer com isso aqui? Ah, isso Show Não funciona se pegar malho, tá? Pra... Pra... Pra servir de garem Mas eu vou fazer esteira aqui Por que jeito? Porque vai me dar um pouco de vida E vai me dar muita tenacidade Com o time dos caras Todos os... Quatro Tirando o EZ Dá um CC Então vai ser bem útil A gente ter tenacidade Que eu preciso dos caras aí Ah, eu poderia fazer PD Com esse game daqui Mas eu não vou optar por PD, tá ligado? Porque eu preciso da tenacity Mas Se não tivessem quatro bonecos Que dão CC Aí eu pegava PD Porque eu ia garantir o shield O crítico zão brabo E aí ia ficar tranquilo, mano No game, sacou? Ah, esse Z Tá de um trade, né, velho? Ah, botchinho Os caras se matam muito Eu não sei o que sentido disso Entendeu? O pior é que nem se matam tanto assim Porque tipo, pô Eles só tão... Eles morreram Quatro vezes Mas mataram oito, né? Mas sei lá, cara É muito estranho isso Bom Vou clicar aqui agora Dentro de ângulos dos caras Primeiro tem essa visãozinha marota Marotex Show de bala tex Cara, eu acho que eu mato O que ele fiz ali, velho Vou esperar um pouquinho Não sei se ele vai ficar Puxando até o final Daquelas dele Ó, eu acho que ele vai querer sair agora Nossa, ele sai o que? O cara quer continuar lá Que não, maluco Se eu correr pra lá Ah, por fim Mas Oi, fi Oi, fi Ah, pelo amor de Deus Não sei se eu vou Vou deixar você fugir assim, cara De graça ainda Caralho, fizeram o uf, mano Os caras saíram da base pra fazer o uf Agora tá É bom que ninguém focou os minions Tipo, os minions só derrubaram o bagulho Eu vou levar o limbo top aqui agora Sem ninguém ver Quer ver? Ó Chegar aqui assim Um peizinho já Aí carreguei o bagulho aqui P com shield Carreguei o trance de novo Limpar o wave Eu não tô dando o nibe, né? Lógico, mas Limpar o wave Pá Pô, calma aí Minha capa Não E a prioridade é que Foquei o que importava aqui Minha capa, mano Eu silenciei ele Eu silenciei ele Nossa, cenoura É isso, rapaziada O bagulho é doido mesmo Olha essa fight com o cara em jungle, mano Como é que flui Mano, eu peguei esses em geral, velho Em geral A gente matou os cinco Que eu peguei uma kill E dê quatro assistências É o bagulho é doido, rapaziada É o bagulho é doido mesmo, mano Brabo, aí, ó Então se você gostou do vídeo Que eu não gostei Se você gostou muito Favorita, mano Que me ajuda bastante Tá ligado? Não se inscreve no canal Não precisa favoritar Eu falo essa porra Tem 36 anos Mas enfim Se inscreve no canal Ativa o sininho Deixa o gostei aí Um abraço Até a próxima Valeu, falou Beijo É nóis